Hoje no nosso quadro falando de moda, aqui na Louvre em Ribeirão Preto, eu estou aqui com a Mames pra falar de Natal. Esta data tão importante que vem chegando e é hora de presentear aquelas pessoas que a gente ama. Exatamente, hora de presentear. Dezembro, a Louvre está aberta até as 22 horas. Quer dizer, é a hora certa agora, tem muitas opções de presente. A Louvre, Lelinha, aumentou muito o leque dela. A coach está chegando ao lado da Louvre. Então você já encontra a coach aqui na Louvre. Então tem muitos presentes masculino, feminino, casual. Muitos presentes, aquilo que você procura, você vai encontrar aqui na Louvre. Aqui na Louvre são muitas as opções de masculino, feminino, é isso mesmo, tem pra todo mundo. E nesse momento tão especial que é o Natal, a gente quer dar algo pra quem a gente ama. O Natal é uma data muito importante, é muito festiva. Apesar de ter sido um ano diferente, eu quero lembrar, todo mundo, né? Nos lembrarmos de que o aniversariante é o mais importante. Então o meu desejo maior é que Jesus renasça em todos os nossos corações. Que a gente se lembre, sobretudo, do aniversariante. Porque foi um ano difícil, foi um ano diferente. Mas a Louvre, Lelinha, só tem a agradecer. Agradecer aos clientes que estiveram conosco. Agradecer a todas aquelas pessoas que também nos receberam. Porque a gente, quando não podia vir à loja, a loja ia até a casa da pessoa. Então foi um ano que, como tudo na vida, sempre tem os dois lados, né, Lelinha? Se por um lado houver momentos difíceis, por outro lado a gente ganhou muita coisa sim, emocionalmente, espiritualmente. Então o que eu desejo do fundo do coração é um Feliz Natal a você, a toda a sua família. Que a paz de Jesus, que a luz de Jesus nos ilumine a todos. Feliz Natal!